Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o cesse conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com 400 dólares, irmãos. Tô trazendo hoje pra vocês aqui o teste de caixas da semana da Netflix. 25% de desconto em todo o site, cara. E veio várias caixas aqui da Netflix, Black Mirror, The Witcher, Stranger Things, Peek Blinders e lá Casa de Papel. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara. Bônus de 35% no depósito, mais brindezão aí de 6 a 50 reais, dependendo de quanto você depositar. ilimitado, pode usar quantas vezes quiser, ganhar o brinde quantas vezes quiser e ganhar o bônus quantas vezes quiser, que é mais bônus. Coloca o CSGO.net no nick aqui, ó. Ganha até 15% a mais, ou seja, 50% em cima de tudo que depositar. Tô com a Gabi aí, dá um e aí, Gabi. E aí, rapaziada. E, mano, se a gente vai, aquele tecido no caixa padrão, vamos abrir bastante caixas aqui de cada e vamos ver qual tá boa e qual tá ruim, cara. 69 centavos e veio 1,41, Profit, beleza. Vou abrir mais umas aqui, vou abrir mais as mais caras, não vou abrir muito as baratinhas, mas vamos ver aqui se ela tá boa. É, por enquanto foi 1 Profit, agora foi mais 1 Profit. Beleza, praticamente pagou 1 centavo. 1, 1, tá. Praticamente pagou de novo. Pagou de novo. Dobrou o valor. Esse caixinho tá interessante, cara. Tem Cold Red, Muertos, Franklin, Commemoration. A Caixa Million, Muertos. Beleza, praticamente pagou. Falta um pouquinho ali. Pagou, mais um lance. Vamos ver, vamos ver. O que que vem? Tá, eu acho que pagou de novo, cara. É. Guys, essa caixinha tá legal. Tá interessante, tá pagando. Quando não paga, tá faltando centavinhos ali, ó. A maior parte tá pagando, interessante. Caixinha legal aqui do Black Mirror. Vamos pra caixinha do Teu Witcher. Teu Witcher. Tem M4, assim, móvel, Conspirance, Colônia. Não ar, Shutterblocks. É, tem algumas skinzinhas legais, cara. Mas tem muitas que não pagam. Tipo, essa Desert Warfare aqui. 1, 40. 2. 3, 6, 16. Vamos abrir 3. Vamos ver o que vem aqui. Suede Wolf, Princesa. 3, 1, 5, 4. Ah, Profit. Profit, um prejuízo. 2 Profit, um prejuízo. Abrei 4 vezes. Olha o que é a Tena. É. O que você achou dessa caixinha, Gabi? Cara, não gastei dinheiro com ela. Essa daqui? Ah, tá dando muito Profit, cara. É, agora deu prejuízo. Olha aquela caixa aqui que vai abrir 3 vezes, vai dar Profit e depois... É, esses aí sim. Mas é claro, né? Aqui no Testão do Caixa a gente vai abrir muitas vezes. Aí é bom vocês abrirem uma só. Mas é aquilo. Quando a caixa tá boa, a gente fala que tá boa. Quando tá ruim, a gente fala que tá ruim. A de 79 centavos tá muito boa. Essa daqui tá uma caixa mais ou menos... Tá razoável. A maior... Tem uma média. É, a maior parte das vezes tá dando Profit. Só que é aquilo. Não precisa abrir muitas também, ó. Mas a maior parte das vezes tá se pagando, ó. E quando não paga, tá ficando perto. Olha lá. Profit. Tá bem legalzinha essas caixas aqui, pra falar a verdade. Da semana, hein, cara. Ó. Tá ótimo essas caixas, pela verdade. Tá, prejuízo agora. Guys, vamos agora pra caixa do Stranger Things. Pra mim é a melhor série de... Ó. Pra mim é top séries aqui, ó. Primeira Picking Blider. Segunda Stranger Things. Terceira Teu Witcher. Pra mim é essa ordem. Qual que pra você é melhor aqui, ó, Gabi? Peraí. Oi? Qual que é a ordem melhor pra você aqui? Uma caixa de papel. Melhor pra você? Uhum. Ah, não acho. Vamos ver a caixa de seis do olhinho aqui. Tem uma Guts, Navaj, Witchfire, Imperador, Kill Conformity. Frontside, Discotec. Beleza. Profit na primeira caixa. Segunda caixa quase pagou. Faltou dois do olhinho. Tá. Tem Griffin, Isolate, Commission, Phantom. É, essa caixinha tá legal, cara. A maior parte paga, velho. A maior parte paga. Três. Deu ruim. Beleza. Um prejuízo agora de dez dólar. Sirex. Sirex é Profit. Corintiana não paga. E a Hit não paga. Dezesseis, sete e cinco, dezessete. Praticamente pagou. É. Faltou três do olhinho ali. Seis, sete. Beleza. Essa daqui não tá tão legal. A gente tá tomando um prejuízo. Caixinha de seis do olh. Tá. Realmente caixinha de seis do olh não tá muito legal. Eu não tive muita sorte nela. Vou abrir mais umas aqui. Vamos ver. Vamos ver. Kill confirmed. Beleza. Sirex. Kill confirmed. Discoteque. Trinta e sete. Vinte e cinco. Dez. Seis do olh. Vinte e sete gastos. Muito bom. E agora deu prejuízo. Beleza, guys. E finalizar aqui. Abrindo a caixa do La Casa de Papel. Tem três facas. Muitos itens Covert. E... É, mano. Interessante. Interessante. Vamos ver. Cortex. Cortex. Nove dólar. Tá corta que veio bem. Seis. Cara, é. Essa caixa aqui, mano. Sem dúvida. A melhorzinha dela. É a navalha da Tiger Tooth. A Vulcan. E aqui o confirmed. Não tem... Tem muitos itens aqui que é carinho, mas não é legal, velho. É razoável. É. Ó, tá dando prejuízo. Essa caixa não tá muito legal, não. Tá. Dragon King veio duas. Pode pagar vinte dólar. Pode pagar nove. Oito. Beleza. Doze. Quase se pagou. E as últimas três? Lembra que a gente me deu quatrocentos e quatro dólares, guys. Testando as novas caixas aí. E elas tem que ter mais que quatro... A gente tem que ter mais que quatrocentos pra ter dado profit. Beleza. Veio uma cobalt. Dez. Oito. Trinta e oito. Tá bom. Profit. Seis dolinhos. Eu venho aqui, ó. Uma de quatro. Essa daqui. Veio. Cento e onze dólar. Beleza. Beleza. Foi muito bom. Mas é uma cagada de uma vez na vida. Eu tô na morte. Muito bom. Muito bom. Dois e treze. Vamos abrir uma The Witcher aqui. Beleza. Mano. Os quatrocentos e quator de começão. Estamos saindo com... Quinhentos e dezessete. Estavam no profit praticamente. Quatrocentos e quatro. Começamos. E dropamos isso daqui que deu mais profit ainda. Então tava... A gente tava elas por elas ali. Lembrando que tem os cinquenta por cento de bônus. Então se você postar trezentos ali. Você vai ter mais ou menos de quatrocentos e cinquenta. Então é... Beleza. E saímos num profit ainda maior ainda. Graças a algo. Pode. Gostei das caixas Netflix. Que eu recomendo. A de 69, 2 e 9. 4 e 9. Pode abrir. Numa boa. Tá ótimas. A de 6 abre aí. Não abre muito. Porque também ela parece que ela tá ficando instável. A de 10 eu não recomendo muito não. A caixa não tá muito legal. Beleza? É isso. A de 4. A de 2. A de 6. E a de 69 centavos tá muito boa. É isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreva. Utiliza aí o código amigo aí. Faça o formulário. É nóis. Deixa o like. E siga todo o vídeo. E... Dá um tchau aí Gabi. Fala rapaziada. Se inscreve aqui. É nóis.